Como é que tá isso aqui, ó Depois ali da... Subindo, depois da mão suaba, olha aí Como é que tá isso aqui, ó Olha o perigo aí que tá Estourou o pneu do colega nosso vindo aí do... Com o evento aí, olha o que aconteceu com a moto dele aí, ó Olha aí Como é que tá isso aqui, a Rio Santos aqui na altura aqui Depois da mão suaba aqui, ó A sorte dele que ele conseguiu parar aqui, cara Aí, rebentou a mão Aí, deu uma sorte danada Olha o barrão que tem aqui do lado aqui, mano Olha aí Olha o barranco que tem aqui Só Jesus mesmo Vamos dar atenção aí especial pra... Esses buracos na pista